Ok, Cabo! Ok, Cabo! Rezão, pôde a criança Fazer paz e esperança Para os filhos de Oxalá Rezão, pôde a criança Fazer paz e esperança Para os filhos de Oxalá Sula, alveia Guarani Multicolorida amanhã Turquina vai cumprir Rezando pra Deus do pão Quando é madrugada Quando é madrugada A lua amiga vai buscar O sol atrás da serra Para os filhos de Oxalá Os Paranis, os Paranis Tupi, Tupi Navar Rezão, pôde a criança Fazer paz e esperança Para os filhos de Oxalá Rezão, pôde a criança Fazer paz e esperança Para os filhos de Oxalá Para os filhos de Oxalá Sula, aldeia Guarani Multicolorida amanhã Tupi Navar e Tupi Rezão, pôde a criança Tupi, Tupi Quando é madrugada Quando é madrugada A lua amiga vai buscar Então, tupi, Tupi